Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Modern Mafia, esse gamezinho aqui que a gente vai testar hoje Então bora começar aqui, clicando em play aqui, bora ver como é que funciona esse gamezinho aqui, beleza? Tá, eu vou até tirar aqui o áudio do game porque não faz sentido A gente tá aqui porque já tem uma musiquinha rolando pra vocês né, editor? Calma, o cara tá olhando pra mim Foi, matamos, agora a gente vira ele e vamos embora, assim continua Pegamos o cara, haha, iduatizinho Aí sim Ahá, catamos mais um, catamos mais um Ah, esse é o cara mano, que a gente é Sherlock Holmes na área Vamos ver qual que é o ponto que ele vai tentar me matar Agora Haha Pegamos mais um, mais um, mais um Mais um que foi pra prisão Vamos ver qual que é o próximo aí Me mataram? Como assim, cara? Será que eu volto desde o início? Vamos ver Não, calma aí Calma aí, acho que não sei porque que eu perdi pra rodar propaganda Não entendi, mas tá bom Tá ok Isso aqui é aqui? Acho que a gente volta desde o início, eu acho É, é isso mesmo Catamos Aí, já era Achei que ele ia me ver, mas não viu Ah, quase que eu morri agora Agora incorporou os dois Ikimi Uau Caramba, cara Sabia que que é aquele negócio, não Vamos novamente Vamos novamente Vamos novamente Começa tudo de novo Esse que é o O grande A grande questão, né Peguei você Haha A cara dele tipo Eu sou maior Eu sou melhor Vamos ver se não vai cair nada agora dessa vez Peguei-te você, rapazinho Tá malucão, é? Tá malucão, é? Ai, que cara tranquilo Esse que eu acho que é muito rápido Peguei Haha Agora sim Vamos ver Vamos ver Parece que a gente tá perto aqui do Ponto final Vamos ver Polícia Polícia, polícia, polícia Pegamos Haha Mas eu gatou só um só Peguei Peguei mais um Peguei mais um Vamos ver O que esse próximo vai fazer Vamos ver Vamos ver O que esse outro vai fazer agora Tô de boa aqui, mano Ah, agora eu catei você, rapazinho Vamos ver Vamos ver O próximo Peguei você, rapaz Ha Aqui não, hein Hum Quase Peguei Ha Dentinho de ouro Vamos ver Qual que é o próximo A mulher agora Hum O que você acaba Queria plantar comigo Se deu mal, hein Achou que eu ia cair no golpe Não, não Tatá é fota Nossa, as mulheres São mais fáceis de pegar Não sei se é porque Eu tô bom também Agora, né Tipo, tô entendendo Que ali não, hein Que voltou desde o começo Agora com esse cara de novamente Peguei Ha Acho que é isso mesmo Já sei o tempo Onde eles vão Onde eles vão fazer A sacanagem deles aqui Comigo Tô quase chegando Tô quase chegando nesse portão Vamos ver O que significa esse portão Parece que eu cheguei Uou O que aconteceu, cara? Não entendi Nossa, mano Que droga Não entendi, cara Agora tem começado de novo Nossa, mano Não tô acreditando Não tô acreditando nisso Espera aí Deixa eu vir aqui Calma aí Nossa, peraí Deixa eu vir aqui Não, era pra iniciar de novo Não, calma aí Aqui Deixa eu ver Só que eu não consigo voltar Onde eu parei, cara Porque é muito trampo Pra chegar lá de novo É muito, muito trampo, cara Pra chegar lá de novo Não sei o que Acho que é só um álbum mesmo Mas é um trampo Pra chegar de novo lá, hein, cara Mas vamos tentar Vamos tentar Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi, foi, foi Espera Quando eu estiver quase chegando no portão Eu volto com vocês, beleza? Vamos deixar assim Meu Deus, agora a gente tá quase chegando Ali no portão novamente Eu não sei porque, cara Esse jogo tem Que parece que todo mundo tem obesidade, cara Não entendo, mano Qualquer pessoa que chega aqui, cara Tem um Equivalência a mais Tá, parece que a gente chegou no portão Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Precisa de alguma coisa Lá, ele só morre Isso Será que o game é isso, cara? Porque não pode, mano Tipo, não dá pra entender, cara O que que tá acontecendo Será que é isso o game, mano? Ou será que eu tenho que morrer em cada um? Pode ser que seja isso também, né? Bem, não sei Mas, pessoal Vou deixando um game por aqui E comente aí embaixo O que eu tenho que fazer nesse game, cara Por favor Pelo amor de Deus Que eu não entendi nada Beleza? Então é isso Um beijo pra quem quer A hora pra quem não quer Falou E é nóis E fui E se quiser parte 2 Comente aí embaixo Ou se tiver algum jogo Pra recomendar, cara Recomente pra mim Que eu preciso muito, né, cara De fazer conteúdo pra vocês Então recomende um game aí pra mim Beleza? Então é isso Falou E é nóis E fui Tchau E aí E aí